Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Olha o que chegou de prêmio hoje, do novo Vibe. Vou fazer um boxe nele então. Para quem acompanha o Twitter, agora eu vou começar a usar mais o Twitter. Me sigam no arroba dicasmobile.br, eu vou falar mais sobre. Então aqui está, primeiramente a nota fiscal dele aqui, maravilhosa. Plástico bolha, plástico bolha, já está usado. E aqui levou um Vibe sim, na cor branca. Eu não gosto muito de celular negro escuro. Então, começando. Então aqui é a caixinha dele, muito bonita a caixa. Aqui tem essa... Ela é assim mesmo, não é que ela está aberta, é que ela é assim mesmo, ela está até lacrada. Então aqui, Lenovo Vibe, uma foto aparelha. Chamariz dele, que é a Adobe Atmos. Tela 5.5, câmera 13. Aqui são algumas... O conteúdo que vem na embalagem, o telefone, o manual, fone, de ouvido estéreo, carregador de aparelho, cabo USB e uma capa protetora. Desse lado tem algumas informações, da marca Lenovo. Desse lado, só o nome do aparelho. E desse lado aqui, tem uma identificação da empresa que eu comprei o aparelho. Vamos começar. Vamos abrir ele aqui. Olha esse lado que tem o Acre. Vamos ver, vamos ver. Tcharam! Primeiro é isso, então tem o aparelho. Ele é bem grande. Tem essa película aqui. Aqui ele diz que é um novo Vibe, som frontal estéreo, tela 5.5, câmera de 3 e 5 megapixels, processador octa-core, true octa-core, 32 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, bateria grande e 4G. Aqui a parte, aqui do lado então, tem o botão de liga e desliga e o botão de volume. Na parte de cima, só a entrada para o fone. Aqui, desse lado, não tem nada e aqui embaixo tem o microfone e uma saída micro USB. aqui na frente, aqui na frente, aqui na tela tem a câmera e os sensores, sensores de proximidade, luz e outras coisas e na parte de trás tem a marca do Dolby Atmos, marco do Dolby Atmos, Lenovo, o sensor de impressão digital, flash dual tone, mais um microfone para cancelamento de ruído e a câmera de 3 megapixels. Vamos ver se ele está com o material. Ligou. Eu não vou tirar essa película por enquanto, porque eu quero comprar uma para ele, eu não quero que risca a tela. Enquanto ele liga, vou tirar o conteúdo da embalagem. Aqui tem o manuais, vamos ver, que vem aqui. Guia legal do Dolby Atmos, que fala sobre a garantia, que você pode e que você não pode fazer com ele. E o Guia de Iniciação Rápida, que fala aqui o que é cada coisa do smartphone, ensina algumas coisas para você fazer e é isso. Continuando. Bem, como vocês já devem saber, uma capa protetora transparente, que ela é um material rígido, não é uma capa molinha, é rígido. Aqui. Tem o cabo USB. Cabo USB, micro USB... USB normal e micro USB, aqui. Não está focando muito bem a câmera, mas enfim. Aqui, os fones de ouvido dele. Difícil de tirar, não vou conseguir tirar agora. E são... Intralucular. Infelizmente, pelo jeito, só vem essas borrachinhas aqui. Essas duas aqui, tomara que elas fiquem no meu ouvido. Aqui, um carregador grande. Provavelmente, ele deve ter um carregamento rápido, porque a bateria dele também é bem grande. Um carregador grande aqui, USB. A amperagem dele é de... 2A aqui. Ele é de 2A, o suor não está ficando muito bem. E, basicamente, bem isso na caixa. Só. Aqui ele já ligou. Aqui no Brasil. Vai entrar no SFG, ignorar. Ignorar. Pula. Não configura. Pula. Feito. Organização, vou permitir. Concordo, sim. Próximo. Início. E aqui, o Lenovo Viper. Uma. Uma. Ah, ah. Tchau.